Bom, nós vamos para um dos momentos mais importantes da noite, que tem um grande peso na escolha dos jurados. Para ser uma Miss Brasil, você tem que ter opinião, ser comunicativa, saber se expressar bem e as suas ideias têm que ser boas. É a hora das perguntas. Nós queremos conhecer um pouquinho mais das candidatas, ouvir um pouco mais do que elas pensam, quem elas são. Então, cada Miss vai sortear um jurado que lhe fará uma pergunta. Então, vamos lá. É isso mesmo, André. Olha, eu quero aproveitar para dizer às candidatas que tenham calma, respirem fundo, não é teste de inteligência, nem de conhecimento, mas de comunicabilidade, de simpatia, de como vocês encaram o público. E isso é extremamente importante para uma Miss. A Miss Ceará, ela é rapidinha, ela já colocou a mão aqui no globo, já pegou o envelope e agora ela vai revelar para a gente qual é o jurado que fará a primeira pergunta. Quem é, Miss Ceará? Vamos ver? Natália Guimarães. Essa beldade, essa brasileira linda, linda também de alma, Natália Guimarães. Oi, linda, tudo bem? Boa noite, gente. Bom, vamos lá. Já estou com o coração acelerado aqui. Segundo uma pesquisa recente, 19% dos jovens com idades entre 15 e 24 anos não estudam nem trabalham. É a geração nem-nem. Como você acha que o Brasil poderia reverter essa situação? Boa noite a todos os telespectadores da Band, a todos os presentes. E respondendo a sua pergunta, eu faria o quê? Eu criaria programas educacionais que atraíssem os jovens, tanto os jovens que não querem estudar, como até as crianças que estão na rua, para poder estudarem e se formarem de uma maneira perfeita. Como? Atraindo ele, pegando as habilidades, as aptidões e investindo em cursos profissionalizantes. Obrigada. Muito bem, Miss Ceará. Passou pela primeira prova de fogo. Agora a vez da Miss São Paulo vai sortear um envelope e vai revelar para todos nós quem é o jurado que fará a pergunta. Quem é Miss São Paulo? Tiziana Vilas Boas. Tiziana. Nossa mamãe, Tiziana. Tiziana, bem-vinda. Obrigada, Renata. Boa noite a todos. Boa noite, meninas. Primeiro dia, dar parabéns. Não posso deixar de falar o quanto é que é difícil. Essa nossa posição aqui de ter que escolher uma, três. Mas vamos lá. Uma pergunta clássica. Ah, antes eu queria falar que uma coisa muito importante que eu achei diferente nesse concurso de vocês é que vocês tiveram duas coisas, assim, que me chamaram muita atenção. Atitude e confiança no palco. Essas duas coisas são fundamentais. Não só beleza importa. Então, essa é a minha dica até para a próxima etapa que vão ficar só três. Mas vou fazer uma pergunta clássica aqui do Miss Brasil, que tem todas. Qual é o seu livro preferido e por que você gosta dele e não cai na pegadinha do Pequeno Príncipe? Vamos lá, Miss São Paulo. Olá, boa noite a todos. Boa noite aos jurados. Muito obrigada pela pergunta, querida. Meu livro preferido é O Segredo. Porque eu gosto de ler livros que me levam a pensar, a atrair coisas boas para a minha vida. Tudo que você pensa, você atrai. E se você pensa coisas boas, você atrai coisas boas para a sua vida. Eu sempre penso, eu quero, eu posso e eu consigo. E isso está escrito no livro. Fica aqui também uma dica. Para quem nunca leu, leia o livro. É muito bom. E comece, assim como eu, a pensar em coisas boas. Muito obrigada e uma boa noite. Muito bem, Miss São Paulo, confiante. Agora, vamos lá. Vamos agora, a Miss Rio Grande do Norte. Ela vai soltear o envelope. Qual é o nosso jurado? Tatiana. Tatiana, você vai fazer a pergunta para a nossa Miss Rio Grande do Norte. Bem-vinda também. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Miss Rio Grande do Norte. A minha pergunta é, na sua opinião, quais são os três principais valores, da mulher atual na sociedade moderna? Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, Brasil. Então, os três principais valores, não só da mulher, como de todo ser humano, é ter acima de tudo respeito ao próximo, muita garra para poder correr atrás de seus objetivos e amor, muito amor, não só para dar a sua família, como a todos que estão presentes em sua vida. Obrigada. Muito bem. Obrigada a você, Miss Rio Grande do Norte. E agora, Miss Amapá vai ter a incumbência de escolher o envelope, revelar o nosso jurado. E vamos ouvir a pergunta. Qual é o jurado que vai fazer o seu questionamento? Nivaldo Pietro. Prieto. Nosso narrador esportivo, famosíssimo, talentoso, Nivaldo Prieto, é com você. Oi, Renata, tudo bem? Olha, boa noite a todos. Num determinado momento do concurso, o André Vasco disse o seguinte. Por que nós vamos escolher uma, se nós podemos ficar com todas? É porque é difícil mesmo, André. Você tem toda a razão, é difícil. Mas vamos lá, pergunta. Se você fosse eleita a nova presidente do Brasil, qual seria a sua primeira medida? Boa noite a todos, boa noite jurados. Se eu fosse eleita a presidente do Brasil, a minha primeira iniciativa seria investir nas escolas, porque eu acho que a gente ainda está muito precário. Obrigada. Obrigada, Miss Amapá. E agora, finalizando a nossa roda de perguntas, vamos com a Miss Goiás. Qual é o jurado que vai ter a incumbência de fazer este questionamento? Bismarck Maia. Bismarck Maia fará esta pergunta para a gente. Bem-vindo ao nosso concurso. Tarefa árdua, difícil, mas a gente sabe que vai escolher a melhor. Tarefa difícil, mas eu quero primeiro, em nome do governo do Estado do Ceará, agradecer a Band, todos os organizadores dessa excelente parceira, por estar realizando aqui no Ceará esse maravilhoso evento. Sejam bem-vindos todos. E aqueles que estão nos vendo pela televisão, pela TV Band, que venham ao Ceará também curtir essas belezas e o povo cearense, que aqui estamos prontos para receber. Bom, parabéns a todas. Se você fosse jurada e precisasse rapidamente criar uma pergunta para uma Miss que está em sua avaliação, o que gostaria dela saber? Boa noite a todos. Se eu fosse jurada, eu gostaria de perguntar a uma Miss o que a leva a se expor e estar aqui num dia como esse. Como ela reage às críticas e aos elogios, como é o psicológico dela, porque nós sofremos tanto críticas quanto elogios. Obrigada. Muito bem, obrigada, Miss Goiás. André Vasco, é com você. Bom, se restavam dúvidas, eu acho que agora ficou muito mais fácil para os nossos jurados, ou não. No próximo bloco, vocês vão conhecer a Miss Brasil 2014, a eleita para representar o nosso país no Miss Universo, lá em Miami. Daqui a poucos minutos, saberemos quem é a mulher mais bonita do Brasil.